Sérgio Fernando, de 52 anos, estava com amigos próximo ao Canto das Aranhas, na Praia do Moçambique, quando foi abordado pelos criminosos. Os bandidos teriam anunciado um assalto e pedido para que a vítima se deitasse no chão. Como ele não obedeceu a ordem, acabou baleado. A vítima foi encaminhada ao hospital universitário, onde passará por uma cirurgia.